E olê 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 Este querer Este querer Que te Tengo Só Comprame Que parece Que se E o Cuerpo De Mi Sei Sei Para Me E Querem Mas crescem E olê E olê E olê Não me vi A Lograr Como sei Que contigo Ai, não Me vi A Lograr Yací mi feina